O automobilismo brasileiro da Stock Car tem o pontapé inicial dessa temporada com a prova de Curitiba. Estamos aqui com o Marquinhos Gomes. Marquinhos, com relação à mudança desse ano, não é equipe nova, mas sim patrocinador novo. Para muitas pessoas fica parecendo que você mudou de equipe, mas o que mudou na tua vida para esse ano? Na verdade, ano passado a gente corria na mesma equipe desse ano, a full time, mas com um patrocinador diferente. Esse ano a gente vai ter o apoio da Medley, com o Xandinho Negrão também vindo para a equipe. Então, na verdade, o que mudou é que a gente vai ter um apoio financeiro muito maior, a estrutura da equipe aumentou bastante. E com certeza eu acho que é o que estava faltando na full time, um apoio desse para que a gente consiga esse ano disputar o X. E com relação às mudanças da categoria, com relação à tomada de tempo e tudo mais, o que você está achando? Olha, eu achei melhor. Eu achava um pouco injusto ano passado o pole position ser definido pela soma das três melhores voltas no Q3. Esse ano a gente passa apenas para o Q2, os dez melhores pilotos, e a melhor volta de cada um no Q2 é o que define o pole position. Acho que a pole position, na minha opinião, tem que ser assim, a melhor volta, e não a soma das três melhores voltas. Então, acho que foi uma mudança bem benéfica para estocar. 2011 já começou bem, né? É uma equipe que eu corri em 2006, a gente já teve bons resultados em 2006. E depois de dois anos vai ser o primeiro. De 2009, 2010 vai ser o que eu vou fazer o campeonato todo, porque em 2009 eu fiz três corridas e ano passado eu fiz acho que uma sete, se eu não me engano. Então não deu nem para disputar campeonato, nem nada. Então esse ano, desde a primeira, vamos tentar fazer um bom ano aí para poder disputar por vitória. A gente sabe que o Jorginho já te conhecia e que bota bastante fé no teu talento. Agora, com relação ao carro e como funciona o carro, você está feliz? Ou você acha que ainda é um trabalho construtivo, ainda para chegar mais lá na frente? Não, o carro já se mostrou rápido, é um carro constante, entendeu? Ele já terminou o ano passado bem, que era o Julinho Campos que corria. E agora é tentar lapidar a minha pilotagem com o acerto do carro. Então eu acho que a nossa chance de se dar bem aí na temporada é muito grande. O que você está achando da mudança, da tomada de tempo? Como você acha que você vai se adaptar? Eu acho que quando eu fui vice-campeão em 2007, já era assim. E era o melhor sistema. Depois, na verdade, eles estragaram. Então voltamos à velha receita boa, entendeu? É o melhor jeito para mostrar a classificação no piloto. Estamos aqui com o piloto Alberto Valério. Novo piloto na Stock Car. O que você está achando do carro? Quais as dificuldades que você acha que estão mais difíceis para você? Na verdade, o carro para mim foi uma grande surpresa. Eu não esperava um carro que contornasse tanto igual o Stock Car. O que eu senti também é que o freio, pelo peso do carro, demora bastante. Você tem que ter uma área maior de frenagem do que eu estou acostumado. Esse é o segundo carro de turismo que a gente fala, com teto, que eu pilotei. Eu já pilotei o DTM há três semanas atrás, um dia. E agora foi a minha segunda vez. E a diferença entre os dois não é tão grande. O DTM tem um pouco... o peso é tudo mais baixo. Então você consegue curvar, entrar na curva mais rápido, mudar a direção um pouco mais rápido. Esse daqui é um pouco mais lento na entrada de curva e tudo. Mas o motor é legal, tem um torque bacana. Comparado com o Fórmula, não tem como. O Fórmula é muito mais rápido. Mas... é um carro bom que... eu não esperava tanto grip. Com relação à visibilidade mesmo, você acha que é mais complicado que, por exemplo, o DTM? O DTM é muito mais complicado. O DTM você deita mais no carro, você fica bem mais baixo no carro e mais longe da frente. Esse daqui perto do DTM é uma maravilha. Você não vê muito do lado. O retrovisor você não enxerga tanto. Mas em comparação para frente é fantástico. Com Fórmula, não Fórmula, você vê até o pneu do carro, né? Você vê... Eu estava até comentando com um jornalista que no DTM você enxerga 12 metros depois do carro. Então você para dentro do carro, você pede uma pessoa para contar 12 passos, é o que você vai enxergar. Nesse daqui você enxerga uns 9 metros na frente do carro. Então é melhor. E um Fórmula, que seria o GP2, eu enxergava uns 4. Então, da mudança do Fórmula para o DTM foi grande. Agora do DTM para cá até me ajudou um pouco. Estamos aqui com o Alan Kodair. Nova equipe, nova vida. O que que... fala para a gente o que que isso ajuda e aonde pode estar... Pode realmente dar um up e onde pode estar atrapalhando. Como você está administrando isso? É, realmente é uma nova equipe, mas não é uma nova equipe no cenário, né? Desde que eu iniciei no automobilismo, o Auro já vinha com muito sucesso. Inclusive, minha primeira corrida, uma curiosidade, minha primeira corrida profissional de carro que foi na Fórmula Renault, eu cheguei em segundo e o carro que ganhou foi o carro do Mauro, que era o carro do Igor Siampe. Então é um cara que eu sempre admirei e que tinha vontade de trabalhar um dia. Mas como você disse, a equipe nova, o acerto fino e a comunicação é muito importante entre o chefe de equipe e o piloto. Então isso às vezes demora um pouco para eu pegar. Mas incrivelmente, até fora da minha expectativa, o meu entendimento com o Mauro está sendo muito bom. É um negócio muito fino. Tudo que ele fala eu entendo perfeitamente. Principalmente o que eu falo para o engenheiro, que é importante, ele também está entendendo muito bem. Eu acho que só tende a melhorar isso aí e eu estou bem confiante para essa temporada. Essa química é muito importante para você chegar no acerto fino. Agora, o carro básico que você pegou, já funcionou bem? Com certeza. O primeiro carro que eu sentei, a gente já tinha conversado bastante pré-temporada. Principalmente eu escutando as experiências dele. E eu também, como eu sempre participei de acerto de carro, também falando um pouco. Ele tem um conceito da física do carro um pouco diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar. Mas, pô, o Mauro é referência no Brasil inteiro. E logo que eu sentei, primeiro contato com o carro, já senti um carro muito bom. A gente mexeu algumas coisas, mas mexeu pouco. E a principal diferença do carro do Mauro, eu acho que é o carro de corrida. Quer dizer, então a gente está trabalhando para buscar o carro mais rápido de classificação. O carro de corrida já coloca pneu velho, vira muito rápido. Felipe, o que mudou para você? Mesma equipe, mesmo carro. O que está melhor aí, funcionando esse ano? Olha, Al, na verdade a gente mudou muito pouca coisa. Alguns integrantes da equipe e conceitualmente a gente está trabalhando de uma maneira diferente do ano passado. Mas eu acho que esse resultado dessa classificação é mais um indicativo de que a continuidade dos integrantes da equipe, principalmente piloto, engenheiro, surte efeito. Porque é tão pouco treino, tão pouco tempo de pista, que é importante você ter essa interação com o seu engenheiro, com a sua equipe, porque um sabe o que o outro quer. Então eu espero que a gente consiga traduzir todo o trabalho que foi feito na pré-temporada na hora da bandeirada. Com relação às mudanças de asfalto, porque a gente fala muito de acerto fino e o público muitas vezes não entende o quanto isso é importante para fazer a diferença pequena. Você acha que realmente esse asfalto novo pode ter encaixado melhor com o básico que vocês já tinham? Eu acho que a gente vai saber disso nas próximas etapas. Se a gente conseguir manter esse ritmo, talvez não seja o casamento do novo piso com o carro e com o novo pneu. Realmente o meu carro desceu do caminhão e a gente mexeu praticamente nada, muito pouco, só o ajuste fino mesmo. E esse asfalto que foi feito aqui, no início eu até questionei, falei, mas por que será que reasfaltaram? Porque esse aqui é um autódromo tão bom, mas a hora que a gente saiu para a pista e sentiu o grip da pista, eu te diria que é no mínimo igual ou melhor do que o grip do asfalto de Interlagos. Então a pista ficou muito prazerosa para guiar. E logo após o intervalo, o segmento de arrancadas.